Uma das principais lições que o Fight Night de ontem trouxe foi que o Michel Pereira, apesar do sucesso, estava perdendo tempo como meio médio. E agora, com 84 quilos, ele pode finalmente decolar de forma sustentável. Claro, ter que começar tudo de novo, reconstruir a reputação quando já se estava agendado para pegar o sétimo do ranking, o Underboy, em card principal de PPV, desanima. Mas esse me parece um daqueles casos de um passo atrás para dar dois à frente mais adiante. Primeiro, porque o Michel tem 30 anos, então o tempo joga a seu favor. Segundo, como já havia dito aqui no canal, ele segue sendo grande com 84 quilos. Maior, por exemplo, do que Dricos Duplessis e Robert Wittaker, os números 2 e 3 do ranking, respectivamente. E finalmente, porque sem um corte de peso cruel, pesado, insustentável, o cara fica ainda mais forte, resistente e pode aumentar demais a frequência, que estava baixa. Pois bem, o que a gente viu ontem foi ele palitando os dentes, tirando para a Amador, um cara que vinha de 5 vitórias consecutivas e era um dos melhores, se não o melhor, desranqueado da divisão. Porque a luta com o André Petrovski não foi competitiva. Michel teve um dia de Jail Tomalhadinho, Hansa de Kimaev, aterrissou 6 golpes e não foi tocado. Petrovski caiu no exato primeiro direto de direita. Aí pergunto para vocês, acham coincidência o primeiro nocaute de mão do Michel, em 10 lutas ou 5 anos, ser justamente na estreia dele com 84 quilos no UFC? É claro que não é. O cara não está mais desidratado, desmilinguido. O Michel descobriu ontem que estava subaproveitado, que a prática de tirar o máximo de peso possível não conferia vantagem física, mas o atrasava. De novo, teve grandes atuações com 77 quilos, mas noites esquecíveis. Luta cancelada, aquela com o Tristan Connolly, que ele estava só o pó, talvez a pior atuação da vida dele. E as notícias só melhoram, porque dentro do octógono, o Michel estava consideravelmente maior do que o Petrovski, que, repito, enfileirou uma galera. Michel ainda disse para o Diego Ribas, do canal AG Fight, que no peso médio precisa só de uma semana para bater o peso, aqueles menos de 10 quilos que saem na desidratação. Ou seja, pode pegar qualquer tipo de oportunidade que aparecer. Se candidatou, inclusive, para enfrentar o Hansa de Kimaev em Abu Dhabi. Projeta fazer até 6 lutas por ano. Olha só a diferença de um ano e meio parado para agenda lotada. Pessoal, é assim que eles ganham dinheiro. Morando em Las Vegas ainda, 2024 tem tudo para ser o ano mais rentável da vida do Michel, que ontem ainda levou o bônus por performance. No campo esportivo, então, nota 10. Agora, no campo promocional, Michel deu mole de não ter aproveitado o impacto causado para desafiar um ranqueado e deixar algo encaminhado para o início de 2024. E tinha muita oportunidade pipocando. Por exemplo, Jack Hermanson, oitavo da lista, vindo de derrota e coroa. O típico cara que o UFC usa como escada. Na surdinha de Mavov, o décimo primeiro, que saiu do UFC 294 por problemas com o visto. Então, está 100% e sem par para dançar. Se quisesse ousar, o Michel podia até mirar no Borrachinha, que apesar do problema no cotovelo, quer voltar no máximo no início de 2024. Enfim, o principal foi feito e acho que a carreira do cara agora entra nos trilhos. O Michel é divertido, segue sendo fisicamente prendado e pode chacoalhar a divisão. Estou confiante no futuro dele. Mas também queria aproveitar a oportunidade para falar sobre a luta principal desse Fight Night. Porque o Edson Barbosa teve uma daquelas noites dignas de filme. Porque lá na Steak, ele era zebra na proporção de 2,45 para 1. E o primeiro round ainda foi uma tragédia. 10 a 8, o Sozik Utsuf. Por muito pouco, o brasileiro não foi nocauteado. Achei até que fosse rolar uma interrupção em pé, de tão grogue que ele estava. O nigeriano, aliás, começou com a estratégia perfeita contra kickers. Partiu para cima matando qualquer espaço. Indo para a distância do boxe e matando a distância do chute. Maiores armas do Edson. Sete anos mais jovem, bem mais rápido. O nigeriano logo apanhou o Edson com as mãos. Mas aí caiu num dilema. Tipo, essa é a primeira luta de 5 rounds da minha vida. Dou tudo que tenho agora para tentar matar. Ou doso para não faltar energia mais para o fim. A minha impressão é que o Sozik ficou na dúvida, no meio do caminho. Não enfiou a faca e rodou, mas também gastou boa parte da barrinha de energia. Então o Edson sobreviveu. Aí a recomposição do brasileiro foi perfeita. Que mesmo baleado, teve uma sacada inteligente. Bom, se o Sozik me complicou partindo para cima, me botando nos calcanhares. Que tal eu me adiantar e fazer isso com ele? Assim quem passa a controlar a distância, se avança ou retrocede, sou eu. Sendo agressivo, não esperando, o Edson propôs o jogo da movimentação. Aquele gato e rato para quem se coloca na melhor posição. Só que o Youssef, ao invés de rejeitar essa proposta, evadir lateralmente, cortar ângulos para tentar retomar o controle posicional, não. Aceitou andar para trás. Não sei o que houve. Se ele cansou no primeiro round, ou de repente sentiu aquele direto de direita do Edson no segundo. Mas a partir daí, só deu Barbosa. 4x0 nos quatro últimos rounds. E decisão unânime incontestável, apesar do início catastrófico. Destaque para o chute rodado maravilhoso, que aterrissou na tampa do coco no round 3. E o Suf caiu que nem jaca podre. Se o Edson tivesse martelado ali, ao invés de ir para o triângulo de mão, tinha nocauteado. Enfim, a atuação de gala histórica mostrou coração, queixo, brilho. E principalmente que ainda é competitivo com a garotada, mesmo próximo de completar 38 anos. Barbosa, então, avança para a 11ª posição no ranking dos penas. E considerando a atuação empolgante, e que ele já lutou com o décimo, com o oitavo, e o nono tem compromisso, o casaria com o sétimo, Calvin Catar, que vem de duas derrotas, ou o sexto, Josh Emmett, que foi dominado pelo Ilia Topuria em junho. Ambos são veteranos, e Edson tem nome e principalmente fôlego para esse tipo de salto, oportunidade. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essas vitórias maiúsculas de Michel Pereira e Edson Barbosa em Las Vegas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Para quem está pedindo resenha sobre Logan Paul e Dylan Dennis, eu fiz um reels de 90 segundos lá no Instagram do Sexto Round. Segue lá, é o segundo link aqui na descrição, Sexto Round MMA. E está bom demais, não tem muito para expandir sobre aquela pataquada toda. E o último vídeo aqui do canal, claro, foi falando sobre o fim da relação entre o UFC e usada. O suco será liberado a partir do dia 1º de janeiro? Todo mundo vai ficar monstrão? Vocês clicam no link aqui do lado e conferem. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.